E os teus olhos são tão lindos, e os teus olhos lindos são, e os teus olhos são as pedras que trago no coração. E os teus olhos são as pedras que trago no coração. E este fado é bem batido, aqui bem neste lugar, e este fado é bem batido, aqui bem neste lugar, rapazes e raparicas batam palmas bem no ar, rapazes e raparicas batam palmas bem no ar. Eu fui pela diana abaixo, cortando as linhas à lua, ando a procura e não acho, cara lindigo a lá tua, ando a procura e não acho, cara lindigo a lá tua. E este fado é bem batido, aqui bem neste lugar, e este fado é bem batido, aqui bem neste lugar, rapazes e raparicas batam palmas bem no ar, rapazes e raparicas batam palmas bem no ar. Dava-te o meu coração, se amor tivesse pedido, e agora já não te dou, já o tenho prometido, E agora já não te dou, já o tenho prometido, e este fado é bem batido, aqui bem neste lugar, e este fado é bem batido, aqui bem neste lugar, rapazes e raparicas batam palmas bem no ar, rapazes e raparicas batam palmas bem no ar. A folha do trigo é verde, não é como a da sabada, a folha do trigo é verde, não é como a da sabada, A minha amizade, amor, ao pé da tua é dobrada, a minha amizade, amor, ao pé da tua é dobrada. O meu amor não é este, o meu amo está trocado, meu amor não é este, o meu amo está trocado, O meu amor ao pé deste, é um trago encarnado, meu amor ao pé deste, é um trago encarnado. Casa do Saramago arranquei um pé de trigo, anda cá amor sangado, fazer as pazes comigo, anda cá amor sangado, fazer as pazes comigo.